Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você e também a sua família. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos. Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da noite. Mas antes, gostaria de convidar você, que não é um inscrito aqui no nosso canal, a clicar no botão aqui abaixo do vídeo e inscrever-se. O nosso canal é um canal de orações. É um canal que tem ajudado a milhares de pessoas. E quando a pessoa se inscreve no canal, ela recebe uma atenção especial, porque ela está mostrando que ela precisa de ajuda. E nós oramos por ela todos os dias. Então, antes da oração, clique no botão e se inscreva. Acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. Antes da oração da noite especial, nós temos aqui um versículo da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 15, que diz A nossa oração da noite especial será para que Deus proteja você dos falsos e dos mentirosos. Fica comigo, até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, Senhor, é no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na tua santa e maravilhosa presença. E aqui nós unimos a nossa fé, meu Pai, para buscar o Senhor nessa noite. Para buscar o teu Espírito, para buscar a tua ajuda. A tua palavra nos manda buscar a tua presença, porque a tua presença é a luz que ilumina os nossos caminhos nesse mundo de escuridão. E então eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha colocar as tuas mãos que são poderosas, as tuas mãos que são santas, e venha abençoar a vida dessa pessoa que está orando comigo. A vida dessa pessoa que todas as noites, ela ouve essa oração, ela ora comigo, ela te busca, ela pede. E o Senhor disse que aquele que pede, ele recebe. Que aquele que busca, ele acha. Que aquele que bate, a porta se abre. O Senhor deu o exemplo daquela viúva que tinha uma causa na justiça. E todos os dias, ela ia na casa do juiz e pedia para ele julgar a causa dela. Ele não quis, por algum tempo. Mas, devido a insistência dela, ele acabou por respondê-la. O Senhor disse, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorados em defendê-los? O Senhor disse que Deus rapidamente faria justiça. E nós estamos aqui, meu Pai, dia e noite. Estamos orando pela manhã. Estamos orando nas madrugadas. Estamos orando à tarde. E estamos orando agora à noite. Para pedir ao Senhor que venha ajudar essa pessoa que não tem condições. Ajudar essa pessoa, meu Pai, que se encontra cercada de problemas. Cercada de adversidades, de lutas, dificuldades que ela está passando. Eu oro, meu Deus, por esse homem, Senhor, que a sua esposa foi embora de casa, levou o filho. E agora, meu Deus, eu oro por essa mãe, por esse pai que está sofrendo porque não tem notícias do seu filho. Não sabe onde ele está. Nem sabe se ele está vivo. Eu oro, meu Deus, por essa esposa que tem sofrido humilhações todos os dias. Eu oro por essa pessoa que tem procurado trabalho, mas não encontra. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que perdeu agora, esses dias, um familiar. E ela está desolada, ela está triste. Ela está, meu Pai, abatida. Eu oro por essa pessoa que se encontra fraca, sem forças, desanimada. E muitas vezes perguntando o que é que eu estou fazendo nesse mundo. Para que que eu vim nesse mundo? Existe muita gente, meu Pai, que está desesperada. Existe muita gente que está revoltada, cansada de ouvir palavras, promessas e nada mudar em suas vidas. Mas o Senhor não é homem para mentir. E nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor disse, o Senhor fará. E o Senhor disse, vinde a mim, os que está descansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é isso, meu Pai. É isso, meu Deus, que nós estamos fazendo todas as noites aqui. Estamos vindo até o Senhor. Então estende a tua mão e ajuda essa pessoa. Eu oro, meu Pai, por todos que têm me pedido oração. Por aqueles que deixam os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal. São muitas pessoas, meu Pai. Então visita cada um deles nessa noite. E abençoa em nome de Jesus. Que a tua paz, que a tua paz, que o teu Espírito esteja abençoando a vida dessa pessoa que ora comigo. Guarda ela, protege a família dela, protege tudo. Abençoa esse que trabalha a noite, protegendo e guardando a vida dele em nome de Jesus. Meu Deus, nós entregamos ao Senhor a nossa vida. Eu entrego a vida dessa pessoa, a família dela e os problemas dela nas tuas mãos. E eu te agradeço na certeza que o Senhor está conosco nessa noite. Que o Senhor está com essa pessoa. Em nome de Jesus. Essa é a nossa humilde oração. Que fazemos a ti e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Respira fundo. Diga graças a Deus. Agora se você quiser, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal. Para que eu possa estar orando por você. Inclusive, eu gosto de orar. Eu quero orar por você. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Você que está pela primeira vez aqui no canal. Que não conhece o nosso canal. Então eu convido você a se inscrever aqui no canal. A sua inscrição no canal é muito importante. Você se inscrevendo, você vai se unir a milhares de pessoas que estão buscando a Deus aqui no canal. E que têm sido abençoadas. Para você se inscrever, é só clicar no botão aqui abaixo do vídeo. Inscrever-se. Aproveita também, acione o sininho. Para você ser avisado, avisada, quando colocarmos aqui novas orações no nosso canal. E você que acompanha, e é grato, se sente bem. Olha, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal. Eu vou deixar aqui para você, aparecendo no vídeo agora, orações e mensagens. Esses quadros que aparecem no vídeo, são playlists de orações, mensagens, palavras, que você pode guardar aí, salvar, para você ouvir. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Tenha uma boa noite. Fica com Deus.